Equipe Artson Auto, muito boa tarde! Pessoal, trazendo para vocês mais um Mercedes CLK Mercedes CLK, ano 2012 Um carro muito querido aqui pelo nosso cliente Um carro muito bonito E fizemos a instalação do sistema de Apple CarPlay Com conexão sem fio na tela original Vou mostrar para vocês um pouquinho o resultado Um pouco como funcionou Aproveitando também para mostrar já a câmera de ré Adicionamos câmera de ré para facilitar as manobras Olha só que bacana Sistema com linha dinâmica e sensores integrados Do Parque Assist Tanto parte dianteira quanto traseira Esse carro já tem sensor Então o Parque Assist também monitora aqui para você Te mostrando distância Junto com o display aqui da parte superior Então se estiver mais próximo Ele vai ficar aqui laranja e até vermelho Aproximando aí na distância Sempre dando uma previsão De quanto tem aí de distância para você manobrar o seu carro E agora vamos lá Nós vamos entrar aqui no sistema do iDrive Vamos dar um toque aqui Selecionar a entrada auxiliar de áudio Vamos pressionar 5 segundos, 3 segundos A tecla de retorno Automaticamente eu já vou ter o Apple CarPlay Para navegar é só girar Olha só Só girar E eu entro e navego entre os aplicativos De maneira prática e simples Vou entrar aqui no meu Estou no Spotify Estou ouvindo aqui Minhas playlists Olha só Posso vir aqui Adiantar a música Avançar Ok Muito simples navegar É só dar um toque E eu vou voltando Nas funções De entrada aqui De todos os aplicativos Posso dividir a tela Atendo o Waze Do outro lado Posso ter aqui O meu playlist Avançando músicas Procurando endereço De maneira muito prática E fácil Todo o sistema de microfone Também integrado Então eu posso aqui pedir Para o Siri Para o comando de voz Funções Como enviar mensagens Telefone E etc Fazer uma demonstração Para vocês E aí Siri Qual temperatura De São Paulo amanhã A temperatura máxima Amanhã Será de 21 graus E a mínima Será de 14 Então todo o sistema É integrado Como vocês acabaram De ver De comando de voz Ligação E etc Então aqui estou Navegando No Waze Está certo E estou Ouvindo o meu Spotify Eu posso vir aqui Parar esse endereço E pedir também O endereço Para o comando de voz Olha só Praça Panamericana Olha só Pedir um endereço Que não estava na minha lista Praça Panamericana Selecionei aqui E já vou ter a rota Mais rápida Sempre me avisando Dos radares E etc Ok Aqui na parte superior Do mapa Eu posso selecionar Se eu quero com voz Ou sem só Só alertas Posso deixar selecionado Por aqui Facilitando Minha condução Então Tudo que o Apple CarPlay Traz para você De facilidade De segurança De praticidade Agora Instalado aqui Neste Mercedes CLK Ano 2012 Equipe Perto de Sontas Sempre trazendo novidades Um pouco do nosso dia a dia E esse foi mais um Mercedes CLK 2012 Agradecemos a todos E desejamos uma excelente semana Vamos ao passo a passo a passo Obrigado.